Música A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo presidida pelo deputado Adolfo Brito do Partido Progressista. Confira a pauta da reunião no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais nas redes sociais. E-mail do dia 9 de outubro de 2020 recebido da FAMURS que trata sobre o marco regulatório do saneamento básico Comitê Pardo para conhecimento do colegiado e parlamentares da comissão. E-mail do dia 13 de outubro de 2020 recebido da Secretaria da Agricultura, Departamento de Políticas Agrícolas, Câmara Setorial da Apicultura informando ao colegiado e parlamentares sobre a ata da reunião da apicultura realizada em 9 de nove de 2020. E-mail do dia 14 de outubro recebido da IBRAC e a PRODECANA tratando sobre o PL 159-2020 Cachaça Artesanal Gaúcha apresentando uma posição contrária a uma proposta, uma nova consideração para conhecimento dos senhores parlamentares desta comissão. Matéria que já foi encaminhada para os gabinetes parlamentares. Proposições recebidas sujeitas à emenda artigo 60, projeto de lei 216-2014, proposição deputado Aluísio Clasman, emenda, altera a lei 14.328 de 23 de outubro de 2013, que institui a política estadual de irrigação no estado do Rio Grande do Sul, o plano diretor de irrigação no contexto dos usos múltiplos da água, o conselho gestor da política estadual de irrigação e o Fundo Estadual de Irrigação, processo 207-18.01.00-14-9-6-6557-0100-20-2. Comunicamos aos parlamentares da comissão que os documentos e e-mails acima mencionados foram encaminhados para conhecimento de todos os parlamentares desta comissão. Informamos também que a íntegra dos documentos citados acima encontra-se à disposição dos parlamentares que desejarem na secretaria desta comissão. Gostaria de, antes de entrarmos na ordem do dia, lembrar que ontem, dia 14 de outubro, tivemos o Dia Nacional da Pecuária. A pecuária, amplamente benéfica para o desenvolvimento econômico do país, tamanha a sua importância. Todos os anos, em 14 de outubro, comemoramos o Dia Nacional da Pecuária, lembrança a uma das principais atividades econômicas do Brasil. A pecuária é uma atividade primária que reúne, dentro da porteira, a produção de diversos alimentos destinados ao consumo in natura ou ao processamento industrial. A criação de gado, de corte, de leite, concentra o grande volume de produção no setor. Outras atividades de igual importância também se abrigam sob o manto da atividade, como a produção de aves e ovos, também suínos, ovinos e equinos. Nos últimos anos, o setor exerceu o papel preponderante na balança comercial. O Brasil se tornou um dos maiores atores no mercado mundial de proteína animal. Tal posição foi conquistada graças à profissionalização nas grandes, médias e pequenas propriedades, onde o pecuarista busca capacitação na área, além de acompanhar as novidades do mercado. Avanços na produção, seja pela melhora genética ou pelos cuidados com o trato animal, refletem positivamente nos rendimentos. Não é coincidência que o setor tenha se tornado um dos mais rentáveis na atualidade. Um estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, referente a 2020, de janeiro a julho, comunica e informa que a cadeia produtiva na pecuária cresceu 12,25%, apesar dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. A pecuária é feita por quem é apaixonado por ela, também é feita por quem acorda cedo para tirar o leite, de quem faz o trato e de quem segura o laço, no laço o bezerro no pasto. Cumprimentamos, portanto, pela passagem desta data, em nome da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, cumprimentamos a todos os produtores rurais que fazem da pecuária ser esse gigante que temos hoje, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Abraço a todos aqueles que abraçaram esta posição de ser pecuarista. Nós passamos agora, não tendo matéria para conhecimento e alçada da Comissão, passamos à ordem do dia. Antes, procedo à chamada dos senhores deputados para verificação de quórum. Iniciamos com a chamada nominal dos colegas parlamentares. Deputado Aluísio Klasman. O nosso vice-presidente. Deputado doutor Tiago. Presente, doutor Tiago. Deputado Edson Brum. Deputado Elton Weber. Presente, presidente. Acho que alguns deputados não estão conseguindo ouvir. Deputado Luiz Marenco. Presente, presidente. Presente, deputado Luiz Marenco. Presente, deputado Neryl Carteiro. Diago Duarte. Presente, presidente. Deputado Vilmar Lourenço. Presente, presidente. Presente, deputado Zé Nunes. Deputada Zila Breitenbach. Presente, presidente. Segunda chamada para os deputados desta comissão. Deputado, deputado Paparico Baque. Deputado Aluísio Klasman. Deputado Vilmar Zanquin. Não estou conseguindo ouvir o deputado Zanquin. Estava até há pouco tempo presente à reunião. Deputado Vilmar Zanquin. Deputado Tiago Duarte. Presente, né? Presente, presidente. Deputado Edson Brum. Deputado Elton Weber. Presente, deputado Luiz Marenco. Presente, deputado Vilmar Lourenço. Presente, deputada Zila Breitenbach. Presente. Presente, com este presidente, temos seis deputados. Não temos quórum para deliberar na ordem do dia. Passamos, então, neste momento, para assuntos gerais. E coloco a palavra à disposição dos senhores deputados que quiserem fazer uso dela. Presidente, senhor. Deputado Grito, eu gostaria de me manifestar. Desculpa, presidente. O deputado Neri está tentando conectar, mas não está conseguindo. Deputado Brito. Deputado Brito. É, nós não temos... Pois não. Eu posso dar a palavra? Em assuntos gerais, deputado. Com a palavra, deputada Zila Breitenbach. Quero cumprimentar o deputado Brito, os demais deputados da nossa comissão. E ouvindo atentamente a leitura do texto que o senhor nos deu da Agropecuária Gaúcha, eu gostaria de registrar aqui, e não poderia ser com menos entusiasmo, hoje, o dia do professor. Se nós temos esse avanço de tecnologia, de investimentos, de agricultura de precisão, é porque nós temos a pesquisa, a educação, trabalhando passo a passo com o desenvolvimento econômico do Estado. Então, nós queremos cumprimentar a todos os professores e dizer que realmente é difícil ser professor no dia de hoje, mas que o trabalho que vocês fazem tem dado resultado no Estado do Rio Grande do Sul e tem dado resultado para todos na produção, no desenvolvimento econômico e, acima de tudo, preparando os jovens para serem sucessão familiar. Muito obrigada. Obrigado pela participação, deputadas Zila Breitenbach, no espaço de assuntos gerais. A palavra continua à disposição dos colegas parlamentares que desejarem se inscrever. Em nenhum outro deputado desejando se manifestar, nós estamos, então, encerrando a presente reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, convidando aos colegas parlamentares para a próxima reunião da quinta-feira da semana que vem. Está encerrada a presente reunião. Você acompanhou ao vivo, aqui, pela TV do Parlamento Gaúcho, a transmissão da reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, presidida pelo deputado Adolfo Brito do Partido Progressista. As principais informações da reunião você pode conferir em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande mais competitivo.